Na queda deste avião em Piracicá, você está vendo aí as primeiras imagens, o avião pegou fogo, parece que destruiu completamente, aí a pessoa que está filmando está tentando chegar mais próximo, olha lá, provocou até um incêndio ali, realmente lamentavelmente a gente tem a informação que acaba de chegar de quatro pessoas mortas na queda deste avião perto da Fatec de Piracicaba, que fica pertinho aqui de Campinas, pertinho de São Paulo, menos de 200 quilômetros de São Paulo, a queda dessa aeronave, veja que provocou um incêndio até grande ali, lamentavelmente quatro pessoas morreram nessa queda, o local é uma área de mata natural, seis viaturas dos bombeiros estão lá no local fazendo aí os primeiros socorros aí, mas os bombeiros já confirmaram, quatro pessoas morreram na queda deste avião, deve ser um avião pequeno, com certeza é um avião pequeno, não sabemos mais ainda, não temos outras informações do que teria provocado a queda deste avião. O tempo não me parece que esteja complicado, não estamos com chuva, com nuvens carregadas, nada, então realmente pode ter sido uma falha aí, talvez, do avião, mas isso é muito cedo para falar. Camila. Esse acidente, que foi com um avião de pequeno porte, que caiu agora há pouco em Piracicaba, no interior de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, pelo menos quatro pessoas morreram, mas as informações são de que possa haver mais vítimas. Ainda não está confirmado, mas parece que havia uma família neste avião, seria um casal e três filhos, mas provavelmente piloto e copiloto, mas isso ainda não está confirmado. O que nós sabemos é que, por enquanto, chegaram informações de quatro mortos, seriam sete dentro do avião, portanto haveria três pessoas feridas. Mas as informações ainda estão chegando, a gente precisa ainda confirmar, o que é confirmado até agora é que quatro pessoas, infelizmente, morreram na queda deste avião. O avião tinha acabado de decolar lá mesmo de Piracicaba, você está vendo imagens feitas agora há pouco por pessoas que estavam ali próximas. Seis viaturas do Corpo de Bombeiros estão no local. Bom, eu tenho até aqui uma informação sobre o avião. O avião é um chamado, é um Bitking Air 250, é um avião turbo-hélice, tinha apenas dois anos de uso, de fabricação, portanto é um avião novo e não sabemos ainda, claro, isso demora para se saber o que aconteceu que provocou a queda deste avião que acabou, você está vendo aí, provocou um incêndio grande ali, é uma área de mata, né? Daqui a pouquinho, quando a gente tiver mais informações, a gente volta a falar sobre isso, viu, Camila? Não, 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 não. Então, vamos lá.